Oi, oi, opandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo! E hoje, pessoal, eu estou aqui no Adopt Me! Porque hoje eu vou mostrar pra vocês as novas atualizações aqui, pessoal, que tá super legal! Então já deixe o seu like, pandástico, se inscreva aqui no canal. E, pessoal, olha só, tem muita coisa aqui pra eu contar pra vocês. Lembra no último vídeo a minha triste caçada a ter uma rena que eu não conseguia, que eu abri mais de 100 ovos e eu não achei. Então, gente, eu consegui uma rena, gente! Olha só, não só uma, como duas! E olha só, gente, que linda a minha rena! Eu falei pra vocês que no próximo vídeo, quando eu conseguisse, eu ia mostrar pra vocês. Então eu tô mostrando aqui pra vocês a rena que eu consegui. Então, gente, olha só, saiu duas coisas aqui super legais no Adopt Me! Que é o caminhão de sorvete, galera! E os patinhos, isso mesmo! Agora temos caminhão de sorvete e patinhos. Bom, vamos começar aqui pelos patinhos que eu já comprei, gente. E pra quem quiser saber onde compra, é lá naquela lojinha lá de toys, que é com dinheiro do jogo mesmo, gente. Então nem se preocupem. Deixa eu achar aqui meus patinhos no meio dessa bagunça toda. Olha só, gente! Olha que patinhos lindos! Pra gente sair, ó, andando aqui pelo Adopt Me! Uhul! E o meu, ele é rosa, gente! Sou muito patinadora, que eu vou poder sair, ó, patinando por tudo que é canto, gente! Eu amei esses patinhos, ó, da de fazer competição de corrida, hein? Em volta do Adopt Me! Apoio! É o quê? Então, galera, olha só, esses patinhos a gente vai bem de verdade, sabe? Que nem patinhos de verdade. E eu amei essa atualização do patinhos, galera! Comentem aí se vocês gostaram, ó, pra gente ficar patinando aqui pelo Adopt Me! Que é tipo um meio de transporte, né? Ele não vai tão rápido, mas ele vai bem rapidinho, sim, gente, olha! Ó, e no embalo a gente fica meio que assim de... De joelho dobrado, gente, olha! É bem realístico mesmo! Então, eu amei essa atualização aqui do patinhos, ó! Uhul! Olha, gente, eu pulando, nossa, nem tinha reparado como é que era o pulo, gente! Uhul! Uhul! O Adopt Me chega a estar estranho, gente, depois de conviver um mês aqui com ele todo de Natal... Chega até ser estranho, gente, o Adopt Me normal de volta! Então, gente, esse aqui é o patins, ó, quando a gente freia também, ó! Ele faz esse movimento aqui! E temos também, gente, o que eu achei mais legal dessa atualização é o caminhão de sorvete! Ele é com robux, gente, mas não é tão caro assim, não! Que, olha, gente, é pra gente sair vendendo sorvete! Olha o sorvete! E ele toca uma musiquinha aqui, ela é meio chata, gente! É a famosa música de sorvete! Ó, será que a Tainá vai comprar um sorvete, meu? Ó, gente, aqui, ó, a Tainá comprou um sorvete, meu, gente, olha só! Dá dia de vocês ficarem aqui, ó, vendendo sorvete pela Adopt Me! Meu Deus, essa música é chatinha, gente, mas ela já para, tá? Aí, parou, gente! Olha que legal, todo mundo pode vir aqui comprar um sorvete! Muito legal, gente, olha, vou dar uma voltinha e ter o nome seu atrás aqui, ó, por dentro! Deixa eu parar aqui pra mostrar como é que é por dentro! Calma, se eu conseguir entrar aqui dentro! Olha, tem essas duas coisas de sorvete aqui, eu nem sei se eu consigo pegar, não, acho que eu não consigo pegar, gente! Olha, mas, enfim, é aqui, é assim por dentro! E é isso, gente! Dá de diminuir o preço e tudo mais! Eu não quero tocar essa música que eu acho um pouco irritante, gente, mas ok! E olha, gente, essas são as atualizações, ó, do sorvete, do patins e é isso, gente! Agora eu vou abrir o perfil aqui pros meus inscritos virem aqui comigo ajudar a comer esse sorvete, gente! Então, bora lá que vamos chamar aqui todos os inscritos que vai lotar o server! Gente do céu, eu tava ali fazendo comercial pro povo vir comer aqui o sorvete e a vã tombou, gente! O povo aqui ficou revoltado! Que todo mundo derrubou a vã do sorvete, gente! Misericórdia! Meu Deus do céu! E os inscritos já estão chegando aqui pra vir provar o melhor sorvete da sua cidade, gente! Então, olha só, vou estacionar aqui a minha vã na frente do parquinho! Galera, então já chegou aqui um montão de gente! Vou tocar aqui a música do sorvete! De que sabor vocês querem? Querem? Temos o sabor de panda! Não, credo, gente! Não maltratamos panda! Temos sabor pandástico! Gente, deixa eu avisar! Eu tô no parquinho, gente! Aqui, avisei que tá todo mundo me procurando! Aqui, ó! A inscrita quer um sorvete de panda! Pandástico aqui, hein! Gente do céu! E tá aparecendo gente pra vir aqui comprar! Tô gravando! Tô gravando, gente! Meu Deus, olha o tanto de gente que tá aparecendo aqui pra comprar o sorvete! Gente, tá todo mundo tira a print! Deixa eu descer aqui do car... Do... Da vã, né? Ó, me dá sorvete de chocolate! Deixa eu ficar aqui dentro, gente! Da vã, deixa eu ver se eu consigo ficar aqui, ó! Aí, ó! Pra gente atender o povo do que vocês querem! Bota a música, Nath! Cadê? Onde é que bota? Ei, tô perdido de colocar a música! É aqui em cima, né? Ah, eu tenho que tá sentada ali pra eu colocar a música! Gente do céu! É melhor eu sentar aqui, né? Que tá todo mundo em cima! Mas, ó! Tem... Tem sorvete... De bambu! Quem quer? Gente, eu não consigo tirar print com todo mundo! Mas um beijão pra todos vocês, viu, galera? É bem difícil tirar print! Eu vou tocar a música de novo! Nossa, me deram um sorvete! É a Gabi Dias! Obrigada! Vou comer aqui esse sorvete, gente! E, meu Deus, tá cheio de gente! Hum, deixa eu pensar o outro sabor de sorvete que tem! Também temos... Sorvete de... Hmm... Panda congelado! Mentira! Gente, não temos panda congelado, não! Gente do céu! Eu vendendo aqui panda congelado! Que horror, gente! Que horror! Gente, tá fazendo o maior sucesso aqui ao meu sorvete! Nossa, todo mundo precisa de um banho, gente! Misericórdia! Gente do céu! Mas, pessoal, vou sair aqui... Gente! Pra onde foi o negócio? Gente do céu! O que que aconteceu aqui? O meu carro de sorvete sumiu! Peraí, deixa eu colocar ele aqui de volta! Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje! Se vocês gostaram, deixe o seu like, panda! Acho que foi um vídeo bem curto mesmo! Era só pra gente conhecer aqui a nova atualização, brincar um pouco! Um beijo aqui pra todos os inscritos! Eu não consigo mandar salve pra todos individualmente! Mas, ó, um beijão pra todos vocês! É isso! E até o próximo vídeo! Tchau, galera! Uhul! Tchau, tchau!